E aí, pessoal, como é que você está aí do outro lado? Nós estamos aqui, garrados no gado, trabalhando, menino! Vou separar as novilhas aqui. Para isso, vai ser nesse curral aqui, que a gente vai tirar elas. E aí, para isso, a gente precisa limpar o pasto. É uma das atividades também que a gente tem em uma propriedade. Então, se você tem um gado no pasto, precisa passar com o gado, trazer um outro gado no curral, aí você vai limpar o pasto. Que é tirar o gado de onde está ali, para não misturar. Levar para um outro lugar, nós vamos levar para um esconderijo. E aí, vamos trazer as novilhas para cá. E vocês vão acompanhando aí com a gente. Então, vamos entregar as novilhas para o comprador. E vamos estar falando aí de alguns detalhes, de alguns ajustes, do que a gente pode estar fazendo para poder estar sempre melhorando, contribuindo aí para o crescimento nosso e de quem está ao nosso redor. Mas antes, vamos agradecer a Deus, independente de religião. Então, Senhor, muito obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua bondade infinita para com a nossa vida. E que o Senhor possa abençoar a mim e a cada uma das pessoas que assistem esses vídeos. Também quero te pedir que abençoe, Senhor, o Neuto, a família dele, e que esse negócio que estamos fazendo possa prosperar e possa ser bênção na vida dele. Assim como o Senhor tem me abençoado. Em nome de Jesus Cristo, então... E aí, estamos aqui, meu amigo rei, diferente. Vamos lá, meu cumpade? Vamos já mexer na boiada? Então é nóis. E aí, dizer para você também, se inscreve no canal. Vai lá, inscrever-se. Ativa o sininho também para poder você receber as notificações. Deixa nos comentários dúvidas, sugestões, que a gente vai estar interagindo aí. E deixa o joinha, que é para poder deixar o canal cada vez mais sólido. Então agradeço a você que está aí mais nóis. Então vamos tocar a boiada, você vem mais nóis. Vitinho está ali, o Fera do Gado. Como é, Vitinho? Show, menino! Então bora levar essa boiada aqui lá para o curral, trazer as nuvilhas. Vamos separar elas e vocês vão acompanhando com a gente. Então fica com as imagens da boiada para vocês verem. Olha que cena maravilhosa ali que vai já ter. Olha, rapaz, aquilo é um presente de Deus, não é não? Aquelas galsas carrapateiras. Olha que maravilha! Ei, Carolina, que negócio é esse? Carolina está tocando uma música aqui, hein? Então, vamos tirar a boiada aqui. Olha lá. Esse gado não está acostumado a muita gente mexendo, mas devagarzinho elas vão indo. Olha, olha o cenário. Ó, ó. Então você gosta de fazenda? Você gosta de mexer com gado? Você gosta de um cenário como esse? Acompanha a gente. É uma satisfação ter você por aqui. E aí a gente vai compartilhando. Uma bezerrada diferente dessa, uma boiada diferente dessa. E aí eu digo daquele jeito. É show, papai! A gente está aqui e o pessoal sempre fala aí que capim que eu uso aqui. O capim predominante aqui dessa região toda de Rondônia é o brequearão. Mas tem morrido muito capim, pessoal. Ó, está vendo essas manchas aqui, ó? Isso é fungo. Um fungo esquisito que tem dado e tem morrido muito capim. E aí a gente tem migrado para um outro capim, que é o MG5 com decumbis, consorciado. O MG5 é um capim de toceira. Aí consorciando ele com a decumbis, que é de alastração, aí fica muito bom. Aproveita, pega a dica, pega a visão. Agora, a vacada está chegando ali, ó. O pasto é lá naqueles pés de manga. A porteira já está aberta. Tinha um monte de coqueira aqui, umas árvores e tal. Aí eu mandei derrubar um bocado, porque fazia muita sombra. E também essas árvores altas, elas atraem raio, né? Então quanto menos árvore tiver, melhor. E a boiada está rindo. Tem um estouro aí no meio que a gente precisa apartar. Essa semana acho que eu vou mexer para apartar. Quatro bezerra aqui nesse lote. E, inclusive, não vou vender agora, pessoal. O preço está esquisito, não está bom. Aí vamos dar uma esperadinha para ver se a gente consegue um precinho melhor, enfim. Ou ver pelo menos o mercado se ajustar, né? Se ajustar, essa é a ideia. Esse gado vermelho aí que tem no meio, às vezes você olha e fala, ah, mas por que você cria esse gado vermelho? Isso é um gado da raça cimental. É um cruzamento industrial que gera uns bezerros fora do comum. Olha aquele bezerro ali perto do touro, ó, que a vaca vai chegando nele. É um bezerro que tem um peso diferente, é uma estrutura diferente. É um gado muito bom. Fica esperando aí elas passarem aí. É um gado tranquilo, bom de mexer. Aí eu fecho a porteira, deixo elas aí dentro. Aí vem com outro naquela outra porteira ali, ó. Aí eu vou abrir essa outra porteira, a gente vai vir com as novilhas por aí. Aí não mistura, né? Não tem problema de estar misturando, de estar tendo problema. Então bora, já nós segue a viagem. Aí pessoal, aí as vacas vão ficar aí só enquanto eu pego as novilhas ali, ó. As vacas estão aí e as novilhas estão acolá, tá vendo? Acho que dá pra ver aí, né? Dá sim. É porque aqui na tela do celular tá brilhando. Mas olha lá, elas estão lá. Aí a gente vai vir com elas ali por aquela cocheira. E vocês vão acompanhando devagarinho. Estão na cocheira ali, que eu botei proteinado pra elas. Aí, vamos ver se elas vêm, viu? Diz que o gado conhece seu dono. Então vem, boi! Chega, 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 minhas bonecas! Ê, menino! Aí, falo pra você, homem, que isso aqui dá uma emoção fora do comum. É bom de verdade, viu? Chegaram! E as que nós vamos tirar vai ter as manchinhas na bunda amarela. Olha lá, aquela dali é uma. Olha aqui, não vi ajeitada. Olha lá, aquela lá é outra, ó. Passando ali. Ali outra. E a vermelhinha aí, ó. É um tronco de nuvia. Mas vamos levar tudo. Essa tricróis aí, ó. É tricróis cimental. Filha de vaca meio sangue cimental. Bora, boneco! Ai! Ô! Ai, nuvia! É bom! Ai! Lotinho homogêneo. Tem duas vacas aí no meio, né? Vamos tirar elas. Daqui uns dias eu vou tirar elas e deixar só a nuvilhada mesmo. Olha, olha a farra. Elas estão farrando, ó. Tá vendo? Estão se divertindo, ó. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui é diversão, viu? Não é trabalho, não. É emboiada! Uma delas é essa daqui, ó. Que vai embora. Tá aqui na frente, ó. A nuvia boa, viu? Agora também é importante. Você vai vender. Procure comercializar aquilo que você tem de melhor. Porque um produto bom, ele faz um nome, né? Quando alguém perguntar, rapaz, tu comprou a quem? A fulano. Aí, a coisa já impulsiona, né? Foram-se embora ali, ó. Tá vendo que estão só se divertindo? Olha lá, ó. Estão se divertindo. Elas vão lá naquele curralzinho, lá. Acho que dá pra ver o telhadinho, né? Vamos levar elas pra lá. E você vai indo mais nóis. A lida do gado, meu filho. Olha que gado manso de curral, pessoal. Geralmente elas entram por uma porteira de ferro que tem ali, que é um canto. Mas são mansinho de curral. É bom, né? A gente educar desde pequenininho, né? Ficam tranquilas. Entram num curral com mais facilidade. Não dá trabalho. Não é isso? Olha. Estão se divertindo, mas nós. É desse jeito. Então, bora. Agora vamos botar elas lá pra dentro. Pra nós apartar. Você vai acompanhando aí. A lida do boiadeiro. A lida do gado, meu filho. Pronto. Agora vamos levar elas ali no curral. Elas nunca entram muito nesse curral. Porque eu sempre trabalho elas mais lá do outro lado. Mas como elas são mansa, eu acredito que não vão dar trabalho. Vocês veem as últimas bezerras que eu vendi. Mas deu trabalho a entrar, hein? Essas aí, ó. É mansinho, mansinho de verdade. Vai, meu viado, é show. Ô, boiada, vai. Isso é importante, pessoal. Manejo com gado. E outro, mexer com calma também. Tem negócio de você estar com grito, correndo atrás de gado. Não adianta você querer apostar corrida com gado. É interessante você trabalhar com gado na calma, na paciência. Tá vendo? O gado fica tranquilo. Agora, se é um gado que você agita, aí automaticamente a sua agitação vai gerar a agitação dele. Aí, pessoal. As princesas estão tudo aí. Aqui já fica um pouco mais agitada. Tá vendo? Mas porque a gente está a pé. Mas devagarinho a gente vai mexendo. O que eu estava falando aqui para o Vitinho, que independente do gado, sabe? Pode ser boi, pode ser o que for. Se você tratar ele com calma, aí você fala assim, às vezes, ah, mas vai com calma para você ver. Uma vaca dessa te pega isso ou aquilo. Sim. Não é que você não vai ter cuidado. Tem que ter. Sim. Porque o bicho é bruto. Não tem raciocínio. Pronto. Duas pintadas aí. Para baixo. Olha como são tranquilas. Tá vendo? Tá vendo? Vai. Oh. 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 Vai. Bora. Vai. Vai. Foi boi. Vai. Vai. Para cima, viu? Tá vendo? E eu estou aqui, a porteira está aberta. E elas estão indo. Vitinho, o homem do gado. Vamos embora. Então, praticamente apartamos elas sem precisar muito moída. Tá vendo? Essa é a última das pintadinhas. Bora, boneca. Vai. 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 Deus te abençoe. Que você possa prosperar para onde você for. Olha lá. Tá vendo a tranquilidade? Agora ficou essa nuvinhinha. Bora, nuvinhinha. Aí, desde pequenininha a gente vai educando. Ó. Show. Passamos dentro do brete. E o gado está aí, ó. Tranquilo. Calmo. Sem agressividade. Sem grito. Conversando. Então, se você quer ter resultado com o seu gado, você pode falar, mas que lucro eu tenho? Imagina, eu fosse mandar esse gado para o frigorífico e ele chegasse aqui correndo e batendo em porteira, bate para aqui, bate para acolá, ia estar um gado machucado, ia estar um gado lesionado. Quando chegasse no frigorífico, a faca ia ser mais amolada. E assim sucessivamente. Então, olha só. O gado está comendo aí, ó. Está tranquilo. Então, isso faz diferença, pessoal. Podem achar que não, mas a filosofia de trabalhar é essa, o manejo racional. Então, pessoal, separamos elas. Está aí. Olha o padrão. Boa de verdade as nuvilhas. Não deu trabalho para separar, porque a gente separou aqui, uma por uma, dentro do curral, eu com a bandeirinha. E foi separando e separando e não deram trabalho. Olhem como são mansas, tranquilas. Essa daqui é a mais mansa que tem, essa 29, tricróis cimental. Bonita de verdade, viu? Deixa eu dar uma volta nelas aqui, para vocês verem o padrão das bonecas. Olha. Olha a estrutura dessas nuvilhas. Imagine quando essas nuvilhas parir três vezes. Eu até falei em um outro vídeo aí para um pessoal, que é vaca que vai dar de 20 a 23, 24 arroba. O cara falou, nunca que uma vaca dá 24 arroba. Teve uma que eu mandei para o frigorífico. Eu mostrei, ele mostrei? Eu mandei para tu, Neuto? 23.7. 23.7. A vaca pesou. Eu chamava ela de Tia Lênia, uma vaca grande. Deu 23.7. Aquela outra que eu chamava de Monique, você tirou a foto dela no pasto, deu 22, 22 não sei o que, não foi? Foi, 22 e pouquinho. Então, olha a estrutura. É o que vai ser. Vacona. Boa de verdade. Então, é um gado bom? É. Pode melhorar? Sim, pode. Mais ainda. Imagine o que você vai criar em cima dessas nuvilhas. Aí você joga um touro bom para ter uma reprodução, depois joga um outro melhor e vai evoluindo e vai evoluindo. A crescente é isso. É cada dia mais você poder colocar qualidade em cima do que você produz. Isso é o que faz a diferença. Vamos lá, irmão. Manda um abraço aí para quem você quiser. Oi, galera. Abração aí, ó. Todo mundo aí que curte o canal do Gilson, Vida na Fazenda. É isso daí, cara. Tamo aí. Consegui me negociar umas erras aí, ó. E espere em Deus que Deus ajude, que Deus sempre dê boa produção para nós. Se Deus quiser, meu irmão. Se Deus quiser, meu irmão. Se Deus quiser. Valeu, ó. Um abração a todos aí. Então é isso, boiadeiro. Tá satisfeito então com a nuvilha, não tá, compadre? Muito satisfeito. A nuvilha é cabeceira. É para começar na fazenda. É o que eu digo e é o que a gente conversa, Nilton. Isso aqui é um depoimento de amigo, né? Que a gente está aqui falando. E independente da gente ser pequeno, de ter uma chácara pequena, um sítio pequeno, mas se a gente tem qualidade, meu irmão, a gente não tem dificuldade para vender, a gente produz um produto que é aceitável no mercado e que vira referência, né, meu irmão? Com certeza, né? O que é bom é bom em todo canto, né, compadre? Todo canto, todo. Então é isso. Vitinho, e aí? Olha o menino da pecuária aí. Como é, Vitinho? Fala para o povo aí. E aí, galera? Manda um salve para todo mundo que assistiu o canal Vida na Fazenda. É, e aí? Você está feliz com a nuviada? Boa. Tá? Mais um gato para mexer. Aí, é boa de verdade? É, ué. Então fica com as imagens final das meninas aí. E um abraço a cada um de vocês que gosta de gado, que sonha com gado, em trabalhar com gado e em viver do gado. Pronto, pessoal. Agora eu vou soltar essas nuvilhas. Olha só. É um sonho, né? Mas que virou realidade. Então, quero dizer para vocês, diante dessas imagens aqui, vocês querem aprender a criar gado, querem ter sucesso naquilo que vocês fazem, no sítio que vocês têm, na pequena propriedade, na média ou na grande, querem revolucionar o sistema de trabalho que vocês têm na propriedade de vocês. Então, pessoal, vai ter um link aqui, em algum lugar da tela, aprendaacriargado.quebook.vip. Acessa. Vai cair direto em uma página, onde você vai conhecer a minha história e vai ver que nós estamos aqui criando gado há cinco anos, aprendendo e aprimorando técnicas que têm feito uma grande diferença nesse rebanho. Olha esse gado, olha o manejo que nós temos com esse gado. Acabamos de mexer, de passar dentro do curral. E olha a tranquilidade dessa nuvilhada. Então, se você quiser ter sucesso, acessa aprendacriargado.quebook.vip. Vai ter uma equipe pronta e preparada para te dar uma assessoria que você vai melhorar o que você faz e você vai ter uma lucratividade diferenciada no seu sítio. Criar gado é uma arte. Então, venha fazer arte com a gente. Agora, eu vou soltar elas para poder vocês verem o manejo e o trabalho que nós temos feito. Esse gado é produção nossa. É a terceira remessa de gado que eu tenho tirado aqui do nosso sítio. E, graças a Deus, nós temos obtido excelentes resultados. Eu, pessoal, para vocês que conhecem um pouco da minha história, eu era um médium empresário no estado do Ceará e sempre sonhei com esse trabalho de mexer com gado, de trabalhar com gado. Eu vivia atrás de material que pudesse me ensinar pelo menos o básico, como que eu podia lidar com uma vaca, como que eu podia trabalhar com o manejo com o gado. E eu nunca encontrei um material pronto para poder eu ter a real certeza de que eu estava no caminho certo. Todo o material que nós gravamos aqui foi aqui na propriedade, desse mesmo jeito que vocês estão vendo aqui, com a mão na massa. Não é um material feito em estúdio. Olha esse gado. Vão sair daqui devagar. Não é que vão sair contando história, mas não vão sair feito louca correndo. Então isso, isso, ó. Olha lá. Isso é resultado de empenho. Isso é resultado de um trabalho feito com muito amor e com muito carinho. Então acredite, se você der o melhor de si, vai fazer uma grande diferença para tudo que você fizer.